Já pensou em qual é a pior coisa que pode acontecer num encontro com você? Olha, vou dizer que eu tenho alguns medos, mas no vídeo de hoje, a gente se superou em como não chegar em um primeiro encontro. O negócio foi meio doido. Eu juro que eu não tento nem entender mais. Tento não entender mais. Família, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? Que parada é essa de dar uma pessoa com uma sacola na cabeça assim? Não sabemos. Descim de vez em quando tendo essas coisas, né? Mas tudo bem, vamos focar na nossa missão, na nossa família, nos nossos maravilhosos. Josh, você se mijou do lado da cama do teu vô? Caraca! Mas assim, se mijou pra um caramba! Vamos resolver isso aqui com magia, por gentileza. Afinal, se eu posso soltar um feitiço pra limpar pra mim, eu vou soltar um... Ih, não soltei não. Deu cagada. Deu cagada por quê? Porque ele tá mal. Então limpa da maneira tradicional, maneira humana mesmo, né? Gente, o menino tá todo troncho. Não é à toa que vocês comentaram no último vídeo dizendo que eu não sabia cuidar dos Sims. Você não precisa jogar na minha cara, amor. Você não precisa jogar na minha cara que quando tem mais de dois, eu fico toda perdida. Mas olha só, está chegando o aniversário de Josh. Que delícia! Vamos ter agora três adultos, minha família. Jovem adulto, no caso, né? Porque o Caio imortal, né? No caso, então a gente não conta nem ele mais como adulto, mas nesse negócio aqui. Ele é uma entidade já quase aqui no canal. Mas peraí, 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 que eu vou provar vocês tudo errado. E eu vou mostrar como eu sei cuidar de Sim, viu? Pera, primeira coisa que a gente tem que fazer é botar o menino Josh pra dormir. Como está o menino Drake, está muito envergonhado. Se molho, se milho. Por que os dois irmãos se mijou nas calças? É só porque é gêmeo ou se mijou nas calças horrores? Então vamos lá. Vamos começar a cuidar dessa parada. Mas olha só onde está o seu argumento agora. Ashley, maravilhosa, se sentindo bem, maravilhosa, plena. Caio, se sentindo bem, maravilhoso, pleno. Está até feliz, né? Talvez eu não saiba cuidar de adolescentes, mas tudo bem. Porque afinal já já vamos ter adultos. Eu e família, precisamos decidir, hein? Precisamos decidir. Nosso menino Drake vai para a carreira de esportes, aparentemente. Se bem que a gente também cogitou uma época deixar ele como comediante. Mas e agora o Josh? Porque ele é bruxo, ok. Mas e questão de trabalho, de carreira? O que esse menino vai fazer? Já comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Porque por enquanto, o que ele está sabendo fazer é dormir fedido. Não é normal. Esse menino foi um por desde criança. O que é isso aqui? Pilha de pelos. É delícia. É gata em casa. Duas gatas doidas. Não mais no Silco, estou castrada. Mas duas gatas doidas andando por aí tem as suas coisas, né? Olha lá. Se sentindo bem, maravilhosa, plena. Vale, ela está toda triste. Batuta 1, B1. Por que você está toda triste, batutinha? Pega no colo, Ashley. Vamos dar um pouco de amor para a gata aqui, pelo amor de Deus. Venha cá, neném. Venha cá. Pegou, durou um segundo. Já largou no chão de novo. Mas muito bom. Menina Ashley trabalha daqui 11 horas. E... Eita, família. Porque ela trabalha daqui 11 horas e tem aula daqui 9 horas. E a aula, sim, vai durar. Ah, na verdade, não. Dá para a gente... Na verdade, sim. A gente consegue comparecer a primeira aula. Na segunda, a gente teria um problema. Teribão, meu amor. Agora a gente não tem mais dia de folga para tirar aqui, não. Senhor, será que vem aí a demissão pelo excesso de faltas? Será que vem aí? Mas o foco tem que ser a faculdade, família. Tem que ser a faculdade, porque quando a gente se formar, a gente vai barbarizar no salário. Mas vamos lá que eu não vou vacilar aqui não, hein? Menina Ashley, já faz toda a lição de casa que tu tem que fazer, por gentileza. E olha, vocês falaram que eu não estou dando muita atenção para Menino Drake. Vamos mudar isso aqui, minha família. Menino Drake, vou cuidar de você. Vou cuidar de você. Vou te dar amor, vou te dar carinho, vou te dar atenção. Porque o pessoal estava dizendo, né, que não estou fazendo isso. Então, seguinte. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, vamos passar um produtinho de skincare na cara. Que eu vi que ele também está com os negócios tipo o pai dele, né? O Frederico cresceu com a cara toda papocada. Então já vamos começar a cuidar desse negócio. Bom, como vocês sabem, ele gosta de futebol americano. Ele gosta de esportes, então a gente tem que dar uma focadinha, né? Nessas habilidades do rapaz. Ele precisa praticar com a bola todos os dias. E toma até suave, porque ele só vai ter treino daqui dois dias. Então dá para dar uma segurada nisso aí. Mas família, uma coisa que eu parei para pensar, mano. A gente não piranhou com esses gêmeos. Não fizemos os gêmeos beijarem uma boca. Não fizemos os gêmeos perderem um bevê. Não fizemos nada com os gêmeos. Porque, querendo ou não, foi uma coisa muito em cima da outra, né? Ia ficar um pouco repetitivo. Mas eu acho que a gente podia, né, começar a explorar essas oportunidades, afinal. Por que não, né? Tem essa questão. Eita, pega que o gato ficou... Se cagou de medo da lava-louça. Calma aí, B2, Batutinha 2. Vem aqui, dá um carinho para a gatinha. Acalma ela, dá uma afagada. Dê a mão... Eita, tá muito triste. Completamente sozinho. Tem amigo, família. Família, ele não tem amigo. Caso vocês não saibam, a gente começou uma série de The Sims nova aqui no canal, que ela tá sendo somente em live, tá? Eu vou deixar no cardzinho aqui para vocês, para vocês conferirem, que é a série do desafio Not So Berry 3.0. E uma coisa que eu descobri lá, que vocês me ensinaram, é o poder do coelho social. O coelho social é babado para a gente destruir relações aqui, minha família. Então é o seguinte, vamos dar uma fortalecida nas nossas relações aqui de Drake para ele ter amigos. Mas se você for parar para ver, ele é amigo de um fantasma, é amiga da Mordoma, é amigo de quem é Nelson, não lembro quem é Nelson, não faço ideia de quem é Enseada e a própria família. Acho que a gente tá precisando dar um rolê com esses adolescentes aqui, né, minha família? Tamo precisando dar um rolê, porque não é possível que ele não conheça ninguém sem ser essa galera, para a gente poder adicionar aqui na lista de amigos, tá? Não conhecemos ninguém o suficiente para adicionar, mas olha só, a gente tem o topper. Temos alguns colegas da escola aqui, ó, vamos mandar mensagem para todo mundo que a gente vê que é adolescente, para a gente ir dando uma trabalhadinha, né, nessas amizades que eu realmente quero que a gente tenha amigos. Eu acho importante, então já... Eita! Deu bom aqui? Ei, Drake, o dia está lindo, vamos sair e aproveitar, vamos embora, para que pedra do filhote. Tá vendo? É só botar a cara no sol, meu amor, que as coisas aparecem, as oportunidades aparecem, se a gente sai para o rolezinho. Tá, tudo bem que esse rolê está meio moiado, né, família? Sete horas da manhã, não tem um sol nesse dia, mas ok, a gente veio aqui fortalecer amizades, porque se você for parar para pensar, a última vez que a gente cultivou um amigo mesmo aqui nesse canal, foi na série de Maria do Conto com trilê, então precisamos melhorar isso aí. Quem que é você? Samuel, eu quero tudo que é seu. É um jovem adulto. Não, adolescente vai com adolescente, né? Pô, meu Deus, chegou a hora da escola. Vamos para a escola, vamos para a escola aqui desse rolê, então. Se eu estou querendo conhecer adolescente e fomentar amizades, a escola é o melhor lugar para isso. Então vamos embora, que a gente não vai perder tempo. Vamos fazer vários amigos nesse rolê e vamos botar esses meninos num ciclo social. Olha, o ciclo social, na verdade, vai ser a melhor opção mesmo que a gente podia fazer, porque o desempenho está cagado. Eu juro que eu não faço ideia como esses meninos chegaram numa média de aluno nota 10. E o pior foi os dois. Os dois são alunos nota 10. Eu nunca botei esses meninos para fazer uma lição de casa, família. É genialidade mesmo, a gente só aceita, né? Mas bom, menino Drake, vem cá. Temos Nelson, se eu não me engano, o Nelson é um amigo nosso. Não vou ligar para fazer os objetivos do dia de hoje. Eu quero amizades nesse rolê e tentar fazer o máximo de amigo possível. E eu acho que o Nelson aqui é uma boa opção, porque ele tem mais ou menos a vibe do Drake, gente. Cabelão loiro, grandão, entendeu? Roupas despojadas. Então acho que a gente podia fomentar essa amizade aqui e quem sabe a gente leva para o resto da vida aqui do Drake, que é um negócio que eu realmente sei que eu dou uma vacilada aqui no canal, família. Não temos grandes amizades aqui. Vamos resolver essa parada. Vou falar que deu bom, hein, família? Olha aqui a barrinha de amizade com o Nelson. Conseguimos fomentar aí uma certa amizade, né? Começar um negocinho, ter um amigão para a vida toda daquele jeito. E família, seguinte, vamos prestar atenção na aula, né? Ir para a aula a gente vai. Agora todo o resto a gente não vai não, né? Então assiste a aula, faz amizade. Assiste a aula, faz amizade. E menino Josh, como está Josh, minha família? Não está muito bem. Está tenso. Tá? Por sofrimento familiar, eu preciso escapar dessa família. Olha, ele não gosta de ficar perto da família dele. Vocês viram isso? Como assim? Meu senhor de misericórdia. Ih, também está pistola porque não está se divertindo aqui neste rolê. Então vamos lá. Já deu uma moralzinha para o Drake. Vamos dar uma moralzinha aqui para o menino Josh aqui neste momento. Olha só. Estamos ao lado do Topper, que a gente até que tem um pouquinho de amizade com ele. Quem é aqui? Temos Vicente Rodrigues. Esse aqui é o professor, não é? Professor sentou com a gente na mesa. Bonitinho. Professor sentando com a gente na mesa. Gisele, e quem é você? Isao Sakamoto, um astro mundial. Eu não sei vocês, mas para mim o Josh seria muito do interesseiro. E se tivesse um astro na sua escola, ele ia tentar ser amigo? Ah, vamos embora. Vamos embora que eu quero ser amiga desse boço aqui também. Chegue mais, viu? Será que a gente não consegue fazer uma apresentação para ele, não? Será que a gente vai mandar mal nesse caramba? Vamos com calma, minha família. Ai, ficou nervoso. Ai, meu Deus do céu. Todo troncho, não. Não faz assim, não. Ai, não deu certo. Por que que é tão difícil a gente conseguir criar uma relação com alguém que é famoso, né, família? Não é possível um negócio desse. Só consigo se eu for famosa também? Porque todas as outras interações é só a gente puxando o saco da pessoa. É pedir uma selfie, um autógrafo, uma foto. Não quero não pedir um abraço. Ah, não. Não quero ficar pagando pau assim, não. Eu quero uma amizade. Não, sincero. É totalmente na base do interesse mesmo. Mas eu gostaria de uma amizade no interesse. E olha só, família. Ele tá desconfortável porque tem sims demais. Ele é muito lobo solitário, né? O Josh tá aí cagando pra todo mundo. Ele quer ficar sozinho mesmo e ir até longe da família. Gente. Olha só. Calma que agora eu tô preocupada. A Ashley foi pra aula. E a Ashley foi pra aula de novo. Ou seja, ela não foi pro trabalho. Eu acho que a gente faltou no trabalho mesmo por conta própria. Ah, na verdade não, família. A gente não trabalha hoje. Ufa. Meu Deus. Eu provavelmente vi na terça-feira. E devo ter dado uma bugada. Mas boa. Boa. Conseguimos comparecer na aula. Sem problemas aqui neste rolê. Gosto assim, conciliando as duas coisas. Porque a gente é babado. De volta em casa e não tinha como ser diferente. Caio está malhando na sua esteira. Não tinha como ser diferente, família. Faz parte... Eita, segura um homem. Segura na mão de Deus. Não caia não. E olha só. Como vocês sabem, Caio está numa nova empreitada de trabalho. Agora, ele quer ser nada mais era mesmo do que um grande músico. Porque ele já fez de tudo nessa vida. Por que não conquistar o mundo musical, né? E pra isso, família. A gente precisa desenvolver habilidades que eu não achei que a gente ia ter que fazer. Como, por exemplo, piano. E também nível de guitarra e violão. Então é o seguinte, Caio. Eu sei que você gosta de correr. Mas como você está babadeiro. Você está sentindo absurdamente bem. Precisamos, então, tocar instrumentos todos os dias. E chegar no nível 2 de piano. Então vai, Caio. Vamos ver como é que está isso aqui. Olha só. A Regina está ligando pra bater um papo. Claro, mamãe. Mamãe ligando. Atenda. Bata um papo com a mamãe aí, tranquiluxa. Vamos manter esses laços, né? E vou falar pra vocês que acho que o meu maior medo é nesse tempo que a gente está longe de Frederica e Regina, eles meterem outra criança, família. Vou falar pra vocês que eu estou preocupada com isso aí. Mas eu acho muito possível. E olha só, gente. O Josh adquiriu o estilo de vida solteiro feliz. Pior que eu vou falar pra vocês que eu pegava um pouco dessa vibe. De tipo, por exemplo, o Josh ficando patinho, sabe? Não se achando com ninguém. Basicamente, o solteirão feliz mesmo. Achei interessante. Isso daqui achei interessante. E olha lá. O Caio adquiriu a habilidade de piano e chegou no nível 2. E seguinte. Falando de solteiro feliz, teoricamente, quem era pra ser um solteiro feliz era Caio. Porém, entretanto, Davi, a família, não sei se vocês lembram, a gente viveu um romance nos últimos episódios com o Papai Noel. E eu não vou deixar essa peteca cair. A gente vai namorar Papai Noel nesse caramba. Mas, eita, minha nossa senhora, gente. Como assim vazamento de água? O problema não é meu. O problema não é meu. Eu não sou a dona desse condomínio aqui. Eu só moro aqui. Essa não alguma coisa causou um vazamento de água. Nossa, ligue para o sim proprietário e peça para ele solucionar o problema. Ah, não vou pedir para solucionar o problema. Não sou besta? Não sou besta. Por gentileza. Alô, sim proprietário. O senhor poderia, por gentileza, vir resolver esse vazamento que eu não vou resolver. Já passamos a nossa cota de resolver B.O.s, né, família, com Maria do Condo. Menino, sim proprietário é o cara de sacola. Sim proprietário está chegando para consertar tudo que está errado. Não esqueça de permitir a sua presença. Não, pode, pode estar permitido. Mas olha a merda, família. Só porque eu ia chamar Papai Noel para um rolê aqui em casa. Por isso quer dizer o que a gente vai ter que chamar Papai Noel para um encontro fora de casa. Então vamos convidar aqui Clemente Gelo para um encontro, minha família. Ai, para onde vamos? Não sei, não sei. Calma aí, a gente tem aqui o karaokê, que eu acho bacana, acho bacana. Tem também o outro karaokê, né, que é no Salão do Observador das Estrelas, que tem uma aura romântica. Acho que eu vou aqui mesmo, minha família. Um negócio assim mais chique, mais requintado, para a gente bem impressionar Papai Noel. É aí, gente, só de repetir essas palavras, parece loucura na minha cabeça, pai amado. Coisas que só o The Sims aqui nesse canal proporciona para você, né, não? Caiu? É, Papai Noel reparou, ele estava bem dando uma pensada ali. Eu sei que você está querendo impressionar, a moça, no caso, se impressionou, se derreteu, né? Deve ter uma bundinha muito empinada e dura. Só que assim, eu acho melhor você botar uma roupa, uma roupa bonita de encontro. Vamos colocar aqui uma roupa bonita de encontro. Caiu, pelo amor de Deus, não é para essa bunda. Tapa essa bunda, gente, sair para o encontro peladão não dá assim também não, cara. É o senhor, tá? Eu não sei o que é pior, sair para o encontro peladão ou sair para o encontro Papai Noel vestido de Papai Noel. Mas tudo bem, vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos paquerar, vamos dar um beijinho, né? Vamos, cadê o karaokê? Vamos cantar aqui no karaokê, todo mundo junto, ó, cantar dueto. Calma, Tri. Mas eu queria cantar junto com o Papai Noel, gente, mas parece que o Papai Noel não canta. Olha lá, não aparece nem aqui para fazer um dueto com os de homem, mas tudo bem. Então vamos sentar aqui no bar em conjunto, vamos beber uma bebidinha, vamos conversar, vamos flertar, vamos falar sobre um possível relacionamento. Então não, né? Meteu o pé, meteu o pé. O senhor tá dando em cima de um novinho, Papai Noel? Só porque a gente é mais velho do que ele? Não, calma aí, vamos com calma, vamos com calma. Caiu, vamos lá marcar território, Caiu, vamos lá marcar território. Não adianta, você tá bonita na beca, tá bacana. E o outro vai lá e... Família Paparazzi. Meu Deus, o relacionamento agora é público. A gente vai ter que assumir? A gente vai ter que assumir esse relacionamento aqui. Aproveita o Paparazzi, Caiu, vamos simbora, vamos fazer um negócio diferenciado aqui. Paquera. Não posso... Eu não posso... Ai, meu Deus. Vamos fazer uma cantada ousada. Eu queria já pedir para ser namorado, mas não dá. Imagina a gente fazer o pedido assim na frente de Paparazzi batendo foto. É lá, família! É isso. Vem aí a relação... Eita, pega! A moça caiu de vassoura aqui. Vocês viram isso? A mulher caiu com tudo. Olha, pedimos, pedimos, rolou. Distrair com a bruxa caindo. E dice! A gente namora o Papai Noel. Eita, que maravilhoso. Gente, a gente pode pedir casamento também. Não, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma que a gente precisa ver se o velhinho é um bom velhinho para nós, né? No caso aqui, a gente consegue ver que ele é bem velho mesmo, que não consegue passar das 11 horas da noite sem tirar um cochilinho. São coisas da vida. Você sabia que essa série tem mais de 120 episódios? Eu vou deixar aqui para você a playlist completa para você conferir. E caso você não viu a nossa nova série de The Sims em live, que tá o puro dedo no botinho que gritaria, vai ver. Tenho certeza que você vai curtir. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo, loira. E eu fui.